Muito bom! Aniversário de Dona Mara Depois partiu pro resenha da Elite Cala a boca, aluno! Senta aí! Senta aí! Senta aí! Aniversariante aí, ó! Aí, galera! Aniversariante! Boa na Mara! Não, não é foto não! É, Boa na Mara! Tá filmando! Lenta no YouTube! Ah, agora é tudo! Não, não é foto não! O Tony, veja! Pera aí que esparramou tudo! É? Ele tá disputando pra botar no YouTube! Mas eu vou provar! Pera aí! 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 Parabéns! 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 Pera aí! Parabéns! Tá um pedido? É! Muitosinned! Fala galera, o nível de mamãe acabou agora, pá, partiu Araruama, resenha da elite. Bem, estamos chegando atrasados, mas estamos chegando daquele jeito, vagabundo fica puuuuute. Né, paixão? É verdade. Estamos chegando. Tô chegando em bicho, tô chegando e é de bicho, pode parar com essa história de se fazer bem difícil. Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho, pode parar com essa marra, pode parar com isso. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar. Não tenho ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar. Não dá bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar. Não tenho ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar. Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora, mas a bala te puxa. Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu, a diferença que eu vou embora, mas eu acho. Não tem ideia não, cê tá na minha mão, tem ideia não, cê tá na minha mão, não dá bobeira.